Ainda na região, as comemorações do aniversário de 60 anos de instalação do 11º Batalhão de Polícia Militar em Manhuaçu foi comemorado em grande estilo, viu? Uma mega operação retirou pessoas e armas de fogo de circulação. Um presentão para os moradores do bairro São Francisco de Assis e comunidades vizinhas. A operação Sentinela do Caparaó resultou em apreensões de revólver, armas longas e submetralhadora. A intervenção policial foi no bairro São Francisco de Assis, em Manhuaçu. A informação do Serviço de Inteligência é que uma organização criminosa promovia a violência no bairro. O clima de guerra desencadeou a operação com 50 policiais militares e 20 viaturas, além dos cães de faro Aquiles e Cacau. A Polícia Militar desencadeou na manhã desta sexta-feira a operação Sentinela do Caparaó, visando combater grupos que estão brigando pelo tráfico na cidade de Manhuaçu. Houve a participação massiva do efetivo da Polícia Militar em Manhuaçu, da 70ª Companhia, representada aqui pelo Tenente Maxwell, e pela 273 Cia Tático Móvel, sobre o meu comando. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, ao todo, quatro armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380, diversas munições, uma granada, três carregadores de pistolas e drogas, sendo 14 poções de crack, um papelote de pasta base de cocaína, três tabletes e uma barra de maconha. Cinco pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, junto com material apreendido. A Polícia Militar, sempre atenta aos anseios da comunidade, ela observou a necessidade, nessa sexta-feira, início do final de semana, em realizar essa operação em caráter de urgência para poder evitar uma evolução criminal. Então, nós conseguimos juntar o efetivo da 72ª Companhia, que recobre a região de Manhuaçu, juntamente com o efetivo da 273 Cietate Comóvel, para poder deflagrar, na madrugada, início de manhã dessa sexta-feira, essa operação tão importante, como já bem disse, que culminou com a apreensão de armas de fogo utilizadas pelo crime. Então, a gente reforça isso, armas de fogo aí utilizadas pelo crime e drogas. Então, a Polícia Militar atenta, ela vai continuar nessas operações ao longo de todo mês, de todos os dias, pontualmente, sempre assessorado pela nossa sessão de inteligência do 11º Batalhão.